Fala rapaziada, Moisés e Ceará na área, gente se inscreva tá? Moisés e Ceará, ó, aperte o sininho e dê o seu like tá? Se você aperta no sininho, notificações e vídeos que nem esses vão chegar todo dia até você e vamos rodar a vinheta Rodou, gente! Pra você que é casado, recente, vixe, vou ter que esclarecer uns casos, situações que acontecem na vida da gente, porque acontecem na vida da gente Sabe por quê? Olha, eu levei a minha esposa pra fazer um exame, rapaz Um transvaginal, o que é um transvaginal? Você não sabe, né? E eu vou explicar pra você o que é um transvaginal O ginecologista talvez não vai gostar disso, mas eu tenho que explicar isso a você, pra você talvez não passar mal que nem eu passei Que eu fiquei com o pento da coitada na minha mulher Se deite! Aí ela se deitou Calma, viu mãe? Vai dar tudo certo Ele pega, olha, tomou de bichinho, aí passa lá, olha aqui, olha Uma basilina Aí eu pensei Que ele ia fazer como se fosse, né? Uma ultrassom, assim, na barriga, que nada, meu irmão A mulher abama a perna aqui, outra perna acolá Seca, deixa o jeito Aí eu digo assim, mas doutor, isso aí tudinho Calma, eu sou profissional Rapaz, se fosse pra acabar com a minha mulher, eu tinha acabado lá em casa Olha, aquele, olha, meu irmão Aí raindo bem de ragazinho Aí eu, rala, Jesus, misericórdia Quando eu vi aquilo ali, pronto Vai acabar com a pobre Ai, meu Deus do céu, gente Não cuidado com esse exame que é muito perigoso Agora compartilha e deixa o seu like Pra um vídeo aí, Ceará, chegar mais vídeo até você E deixa o seu like